Na sexta-feira, 29 de outubro, a Comissão Especial de Resíduos visitou a Associação de Reciclagem Seletivo Esperança. Na oportunidade, o presidente da comissão, o vereador Divago Ribeiro, conversou com a vice-presidente da associação, Terezinha de Jesus Aires Domingues, que apresentou o espaço ao parlamentar e municiou o grupo com várias informações sobre o processo de reciclagem realizado pela Arcele. A vice-presidente informa que a associação recolhe por mês uma média de uma tonelada e meia de material, a maioria plástico, e que esse montante, em torno de 40%, não é aproveitado e acaba sendo destinado ao aterro sanitário. Esse material é oriundo da UFSM e de outros colaboradores voluntários. A coleta que nós temos é da universidade, né? Então, ontem já veio dois caminhões, por isso que tem material aqui, porque senão não tem. A única coleta é da Universidade Federal, ela chega aqui, as meninas separam, eu também ajudo no que posso, porque eu não posso muito mais, né? Aí separa tudo, vende no vizinho, porque é pouquinho, não tem nem como vender para um atravessador que paga melhor. Não tem, porque é muito pouco. E a necessidade de vender rápido também é extrema necessidade, porque a gente sabe o que é que a gente está passando com essa epidemia aí. Então, faz de manhã, vende de tarde, ou faz, vende ali dois dias ou três dias, conforme está a necessidade, né? Durante a conversa, o presidente da comissão destaca a importância dos parlamentares conversarem com trabalhadores que possuem a experiência diária de selecionar produtos para reciclagem. Hoje nós estamos aqui na Arcelio justamente para que possamos conversar, dialogar com as pessoas que trabalham com a reciclagem em Santa Maria, ouvindo as sugestões, ouvindo as demandas, para que possamos, dentro deste estudo, deste processo que nós estamos avançando com a comissão de resíduos sólidos, que trata especificamente das novas licitações dos contatos da prefeitura para destinação desses resíduos. Então, aqui nós estamos ouvindo, conversamos com a dona Terezinha justamente para coletar essas informações e quais as demandas que nós precisamos encaminhar para que a coleta seletiva efetivamente aconteça. A Arcelio tem 12 colaboradores atualmente e, além da atividade de seleção de materiais para reciclagem, o grupo produz artesanato para agregar na renda dos trabalhadores e das trabalhadoras.